Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed para Street para você. E vamos continuar a nossa carreira e vamos entrar também em um novo dia de corrida. Agora a gente vai entrar nesse G Effect, que é a sequência do Ray Krega, que é o rei do grip. Mas antes, deixa eu ir na garagem. Gostaria de mostrar a modificação que eu fiz no carro que a gente ganhou do rei da velocidade, do Nate Denver. Esse aqui, o Pontiac 65. Esse é como ele era antes, e esse é como ele está agora. Ele tinha algumas peças lá, nível 4, para equipar, mas não estavam equipadas, como dá para ver, na linha de estabilidade. A aerodinâmica, ele usava a carroceria padrão, só que com o Auto Sculpt, aquele que dá para modificar o carro. A possibilidade do projeto, dá para ver. E eu deixei desse jeito aqui. Eu só troquei a cor e troquei a roda. Troquei a roda, porque aquela eu não achei que comeram muito. Fora isso, não tem nenhum vinil. Isso aqui é só pintura, em certas áreas. Nada além disso. E eu gostei. Porém, eu testei ele. E o carro é uma porcaria. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. O controle dele é péssimo. Péssimo. Comparação a qualquer outro que a gente já tem usado aqui de Speed Challenge, ele é horroroso. Esse aqui, que é esse aqui, consegue dar um banho nele, o Viper. O carro é muito ruim. Ele só é bom mesmo na mão do... do Rei da Velocidade, né? Só era bom na mão dele. Fate Danver. Mas, vamos entrar no dia de corrida. Primeiro dia de corrida da sequência do Rykrieger. Bora lá. Cadê? Cadê? Meu Deus, cadê? Aqui. Esse aqui, o Mondelo Park. Eu vou levar o Zonda. E eu vou levar... O Evo ou o GTR? A possibilidade de que a gente use qualquer um deles é baixa. Mas, eu não sei. Acho que eu vou levar o... Vou levar o GTR. Levar o GTR? Porque se eu ver que ficou complicado com o Zonda, eu uso o GTR. Nossa. Fluido. Classe Gripe. Ah, qual é essa? Essa aqui. Meu Deus. Vamos lá, Zonda. Duvido muito que eu vá bater algum recorde. Se bater, que bom. Se não bater, foda-se. O que é importante agora é ganhar. Tá. Tá. Nessa adversidade. Queijo. Certo. O cara tava enrolando na minha frente ali, faz o tempo que eu não corria de uma forma normal. Vai 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 é muito rápido para muita curva. Que merda. 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 Eu não consegui alcançar os próprios oponentes. Nem os da primeira categoria do grupo A. Eu alcancei a galera do grupo B. Meu Deus. Mesmo assim fiz a pontuação porcaria, rapaz! Tá, vou levar o GTR nessa aqui. Tem muita curva? Sim, tenho muita curva. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que virar carro? Eu peguei você justamente porque você é com o cu, é você que me vira, é sacanagem O que é que virar? Música Nossa, tem muito feira a volta rápido para o lado É sempre bom Não, 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 não Filha da puta Não se esqueça Não se esqueça 1 pela grama mesmo, é o único jeito, ir 1 pela grama Pô, eu tô reduzindo, eu tô freando, não tá adiantando nada, tudo bem, ele tá fazendo curva que é uma delícia em comparação aos ondas, eu poderia quase parar o carro Ela tá falando pra eu ir rápido, por que pô, eu tô em primeiro, por que que eu iria rápido Tô até que relativamente seguro aqui na minha posição, é difícil alguém me alcançar A diferença de 17, 19 segundos, tá ótimo, eu queria aumentar a meta de tempo Pra dar uma pontuação boa, parou de ficar pensando nisso Como aqui o Job, a pártir no H孩子, a pão hál'd värata nessa 11 segundos Não vou A função Mãe A função O que é isso? Caraca, eu saí da pista em todas as voltas aqui Só que eu tomei dando leve Não quero que eu tomei dando leve com ele Última curva É, foi ruim vai Não vou falar que foi boa não, foi ruim 6 mil pontos, é, foi horrível Mas eu sinto que eu teria acabado com o Zonda Alright Craig, get aí Monocoo A entrada dos outros dois foram mais dramáticas Essa aqui foi a menos dramática Vamos lá, outra classe gripe E essa aqui parece ser mais curta Vamos levar o Zonda Essa aqui como tem bem menos curvas Eu duvido muito que Essas curvas aí Sejam um problema Oh, bate em mim não Só as tartarugas aqui Meu Deus Que senso, gente Vá, fã, fã, fã O que é isso? só usando freio de mão mesmo com esse carro pra fazer curva bruscamente porque pô não vira o 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